E que testemunha é? A nossa palavra não precisa falar, a nossa vida mostra Jesus. Eu sempre oro, né? Senhor, que a gente exale o teu perfume. Quando você passar, exala o perfume de Jesus. E como a gente exala o perfume de Jesus? Obedecendo, obedecendo, né? E aí, pra finalizar, tem outra parte aqui em Atos dos Apóstolos, né? Atos dos Apóstolos 4. E tendo ele orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. E anunciavam com intrepidez a palavra de Deus. Né? É, refletir Jesus, refletir o perfume dele, espalhar o amor de Jesus, a obediência a ele. Pra gente alcançar almas, almas pra poder gozar, né? Dessa nova vida. Que a nossa vida, eu tava, em todo lugar que eu tô andando aqui em Israel, eu me maravilho, igual uma boba. Ó, 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 mas aqui é lindo, né? Maravilhoso, eu tirei as fotos à noite e parecia ouro. Aí Deus falou pra mim, filha, isso aqui não é nada, o que eu tenho preparado. Então me obedece, obedece a minha palavra. Ah, Senhor, mas eu não sei nem como obedecer, eu sou novo, eu tô ouvindo agora. Fala com ele, o Senhor Jorge falou, Deus quer sinceridade nossa, se você não sabe orar, não sabe falar, do seu jeito, meu Deus, olha, eu não sei, eu não tô entendendo, me dá, entendeu? E ele vai nos conceder, porque nós queremos morar na terra santa de Deus, né? Então nós queremos a salvação. Quando partimos daqui, a gente quer morar nessa cidade, né? A Bíblia fala que as ruas são de ouro e de cristal. Mas pra isso temos que o quê? Obedecer. Tem uma parte, eu não sei aonde tá, depois você pesquisa, pesquisar é muito bom. Depois você pesquisa, pede direção do Espírito Santo, porque às vezes a gente pesquisa e vai pra caminhos que não agradam a Deus, né? Mas pesquisa com a direção de Deus. E Deus, ele fala assim, aquele que obedece é poderoso. Obedece, é poderoso. Então, se a gente não tem obedecido, se não tem conseguido, Deus, me ensina a obedecer. Me dá toda a direção. Tá bom, gente? Então é isso que eu quero falar pra vocês. Tá? Amém. A minha alegria é tamanha aqui. E tô aprendendo muito com cada um. Com cada um que tá aqui. Na oração do seu Carlos, que falou, não sei falar, não sei fazer nada. Mas ele se dispôs a obedecer, a ouvir, que ele continue se fortalecendo. A Bíblia ainda fala assim também. É que nós venhamos nos aperfeiçoar no Espírito. Nos aperfeiçoar em aprender de Deus. Então, tudo que a gente aprendeu até aqui, que a gente não retroceda. Que a gente vai... Meu Deus, eu quero aprender mais, mais e mais. Tá bom? É isso que eu tinha pra falar pra vocês. Posso completar a tua bela fala? Assim como o orvalho umedece placidamente, todas as plantas dando-lhe vida, o amor de Deus a tudo e tudo sereno. Silenciosa, anonimamente, o orvalho. Vivificando todas as ervas, não faz alarde disso. Ele desaparece quando amanhece. Assim de ser, assim é o amor de Deus. Amém. Vamos, Senhor Jesus! Vamos jorar! Vamos jorar? Pode fazer oração? Posso. Por favor, vamos jorar. Senhor Deus e meu Pai, mais uma vez, meu Deus, agradecemos ao Senhor por essa oportunidade que o Senhor nos deu. Meu Deus, foi o Senhor que nos trouxe aqui. Porque o Senhor tem um propósito, meu Pai, com a vida de cada um que aqui está. Meu Deus, nós iremos levar a tua luz pra ganhar nos almas, meu Pai. Então, o Senhor nos sustenta, nos fortalece, meu Pai. No momento difícil, meu Deus, nos fortalece, nos faz olhar, meu Deus, pro Senhor. Meu Deus, porque o Senhor sofreu e suportou, meu Pai. Que nós venhamos ter força, meu Deus, pra vencer o pecado. Pra vencer, meu Deus, quando falamos, não é o meu eu, é o meu jeito. Não, meu Pai. Que nós venhamos sepultar, meu Pai, o nosso eu, o nosso jeito, meu Deus. E deixar o jeito do Senhor, o eu do Senhor, operar. Meu Deus, que o Senhor, meu Pai, esteja no trono da nossa vida. Meu Deus, que nós venhamos colocá-lo, meu Deus, como o principal, acima de todas as coisas. Meu Deus, somos gratos a ti. Meu Deus, eu gostaria, todos, eu gostaria de cantar o louvor. Posso? Claro, deve. Vamos cantar. Eu acho que alguns conhecem, aí eu vou falando, tá bom? Aí é sobre o Espírito Santo. Eu gosto muito desse louvor. Aleluia. Aleluia. Tenho sede de ti, tenho sede de ti, tenho sede de ti, tenho sede de ti, tenho fome da tua presença. Deus, sou-me da tua presença. Tu és o meu sustento. Tu és o meu sustento. Tua palavra, meu alimento. Tua palavra, meu alimento. Percibe mais fundo, Senhor. Deus, amor. Quero ir mais fundo, Senhor. Vou mergulhar. Nas águas do Espírito. Quero beber. Quero beber. Quero beber. Do teus rios. E saciar a sede. Na minha alma. Na minha alma. Vou mergulhar. Nas águas do Espírito. Quero beber. Quero beber. Do teus rios. E saciar a sede. Na minha alma. Quero ir mais fundo, Senhor. Deixa os teus rios me levar. Vem, Senhor, frutificar o deserto da minha alma. Por onde esse rio passa. Tudo vai mudar. Vem, Senhor, o que fica. Mergulhar. Nas águas tranquilas. Quero beber. Do teus rios. E saciar. A sede. A sede. Na minha alma. Vou mergulhar. Nas águas do Espírito. Quero beber. Dos teus rios. E saciar. A sede. Na minha alma. Amém. Graças a Deus. Uma salva de palmas para o nosso Deus. Amém.